Música Menino, como é o seu nome? Itibere Itibere do que? Uau Muito bem, quantos anos você tem? A porta Ah, mas a porta que você não sabe cantar, você sabe? Sim Então, menino, como é o seu nome? Itibere Itibere, do que? Uau Ei, quantos anos você tem? Três Ah, mas a porta que você não sabe cantar, você sabe? Então, menino Deu E ainda na lei E essa? Que música é? Então, canta o saci. Saci parou, deu uma perna só e caiu. Um braço pra mim, canta o saci. Aplausos 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 Tchau, tchau.